Fazer parceria com a Shein é possível? É, e é muito simples, eu vou ensinar tudo pra vocês. Inclusive, se você já não me segue no TikTok e no Instagram, já me segue lá, o meu nome vai estar passando aqui e também o link tá ali na descrição pra vocês. Gente, parceria com a Shein é possível, é simples e eu vou mostrar todos os passo a passo, tudo que você precisa saber, requisitos, enfim, tudo nesse vídeo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixa muito like, tá? E já se inscreve no canal também, que é muito importante. E me segue nas redes sociais aí, né, pra ajudar a amiga e a nóis. Primeira coisa que você precisa de saber pra você é pedir uma parceria com a Shein. Exatamente, você vai pedir a parceria. Então é você que vai entrar em contato com a marca, tá? Mas calma o coração que é muito simples. Lembrando que o meu nicho não é moda, tá? Eu vou mostrar pra vocês, eu fiz só um e-mailzinho aí, eu vou mostrar pra vocês. Mas eu não pedi parceria com a Shein porque o meu nicho não é moda. Se o seu nicho é moda, se você já trabalha com isso, se você é de tal influência ou quer ser, no nicho de moda é uma boa, eles vão olhar seu perfil, então vão analisar tudo. Então é isso. Mas lembrando que o meu nicho não é moda, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa fazer pra fazer parceria com a Shein. Você pensou, ah, quero fazer parceria com a Shein. Então, você vai mandar um e-mail. Sim, um simples e-mail e acabou. Você vai mandar um e-mail pra esse daqui que tá passando na tela. Eu vou deixar também ali embaixo pra vocês pra ficar mais fácil, tá? Então vocês vão mandar o e-mail pra esse e-mail. E o e-mail, dou dica pra vocês, tem que ser escrito em inglês. Quer dizer, não tem que ser escrito em inglês. Mas eles vão olhar o seu e-mail, se tiver em português, as chances de eles, tipo, nem olharem praquilo é muito alta. Então, vai no Google Tradutor, desenrola aí o inglês da gata e escreve o e-mail em inglês, tá? Lembrando, menos é muito. Então, não tentem fazer coisas mirabolantes, falem assim, vão direto ao ponto e, tá? Escrevam bonitinho. Mas, importante que seja em inglês. Se for em português, provavelmente eles nem vão olhar pra o seu e-mail. Terceiro é o e-mail. Como vocês vão escrever o e-mail. Eu vou deixar pra vocês, tá? O exemplo do e-mail que eu escrevi pra eles. Eu só escrevi pra mostrar pra vocês, porque como eu falei, meu lixo não é moda. Então, muito provavelmente eles não vão aceitar. Mas, esse e-mail aqui foi o que eu escrevi. Tirem print aí, porque, né? Mas, basicamente, o que é que é importante você saber pra fazer esse e-mail? Primeiro, ser cordial e ser simpático. E também é importante ir direto ao ponto. Não ficar, tipo assim, né? Engonhando muito. Vai direto ao ponto, mas seja cordial e seja sutil. Outra coisa também que foi o que eu fiz no e-mail, e é importante vocês fazerem, é falar que vocês gostam da marca, que vocês já conhecem a marca. E, no meu caso, eu até pus que eu comprava bastante no site, no aplicativo. Então, vocês falam que vocês consomem a marca bastante, vocês gostam, acompanham há muito tempo. Isso, eles vão, né? É uma maior valia pra você. Outra coisa também que tem que ter no e-mail, vocês têm que falar quantos são os seguidores de vocês. Tem gente que pede parceria só pra uma rede social. No meu caso, eu coloquei aqui as três pra vocês verem. Tanto o TikTok, quanto o Instagram, quanto o YouTube, tá? Então, são três redes sociais que eles podem fazer parceria com você. Mas, se você quiser só o TikTok, você coloca lá o TikTok. Se você quiser só o Instagram, coloca lá só o Instagram. Só que aí tem um porém. Se, por exemplo, você colocar os três e se você não tiver os requisitos, que daqui a pouco eu vou falar dos requisitos, em um, eles vão ver as outras redes sociais. Se você só mandar pra uma parceria, eles vão ver, ver que não cumpram os requisitos e vão falar não, entendeu? Se você for os três, você provavelmente pode ficar em um. Então, no meu caso, eu pus aí os três pra vocês verem, tirarem as dez de vocês. Também é importante vocês colocarem o link das aplicações. Vocês repararam o que eu coloquei em cima, né? O meu nome de usuário e tal, mas embaixo eu coloquei o link do meu Instagram, do meu YouTube e do meu TikTok. Então, é importante vocês colocarem o link pra eles não terem que ir pesquisar e tal. Assim, só clica e vai diretamente redirecionado para o Instagram ou TikTok, enfim, de vocês. E no final, sempre importante agradecer, tá? Sejam fofas, agradeçam, falam obrigada pela atenção, thank you, thank you, e é isso. Agradeçam no final. Ah, gente, a resposta, ela vem por e-mail, tá? Então, vocês fiquem atentos ao e-mail de vocês que vai receber no e-mail, tanto se aceitarem, quanto se rejeitarem. Recebe no e-mail. E pode demorar algum tempo, tá? Eu acho que até um mês, um mês e meio, no máximo, demora a resposta, tá? Mas não fiquem tipo, ai, meu Deus, eles vão responder. Eles vão responder. Se aceitarem ou se não aceitarem, eles vão responder, porém, pode demorar um pouco. Até um mês e meio, acho que demora. Não mais que isso. Tá, agora eu falei, gente, é muito fácil, ok? Vou enviar o e-mail, calma. Tem alguns requisitos a cumprir pra você conseguir essa parceria. Não vale a pena você ter todo o trabalho de escrever o e-mail, e você não ter os requisitos, porque eles não vão aceitar. Então, os requisitos são. No Instagram, no TikTok e no YouTube, eu vou falar os três. No Instagram, você tem que ter mais de 10 mil seguidores e mais de mil likes por post. Esse é os requisitos do Instagram. No TikTok, você tem que ter mais de 15 mil seguidores e mais de 2 mil visualizações por vídeo. E no YouTube, você tem que ter também mais de 10 mil ou 15 mil. O valor varia entre os dois. E também mais de 2 mil visualizações por vídeo. Então, esses são os requisitos pra você pedir parceria com a Shein e provavelmente ser aceito. Mas, enfim, gente, se é o seu sonho trabalhar com isso, se você quer realmente, vai lá, envia um e-mail, você não perde nada. O não você já tem e o sim você pode conseguir. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem aí embaixo nos comentários. Deixem seu like, que é muito importante nesse vídeo. E me segue também nas redes sociais. E é isso. Beijo. Até o próximo vídeo. E aí E aí